Agradecer, naturalmente, junto com a professora Maria do Carmo e toda a equipe de vocês, pela celeridade e assertividade em buscar, porque ninguém faz pesquisa e inova se não tiver recurso. O recurso é fundamental. Talvez seja esse o grande problema que o Brasil atravessou nas últimas décadas, foi a falta do financiamento. E a capacidade aqui de buscar um recurso do FINEP, que não é fácil, quero dizer, o FINEP, para quem não sabe, é um fundo de fomento em investimentos em pesquisas e projetos, ligado ao governo federal, ao Ministério da Ciência e Tecnologia, mas é uma empresa autárquica, é uma empresa pública, perdão. E como empresa pública, tem um rigor na liberação de recursos. E a USP ultrapassou todos os seus objetivos na busca desse recurso. O recurso é significativo, são mais de 3 milhões de reais, junto com a contrapartida, ultrapassam os 5 milhões de reais, que vão ter que ser investidos muito criteriosamente para que a gente atinja as metas e tenha, de fato, aprovação por parte do FINEP. Então, tenha certeza, o Leandro, que você marca uma etapa na questão da inovação. Muita gente escuta, ontem, inclusive, foi entregue o prêmio de Smart Cities. Nós já ganhamos alguns deles, ganhamos ontem também, o Daniel esteve lá recepcionando para nós. Agora, o conceito de Smart Cities, ele é muito difuso. Se você sentar com pesquisadores da área tecnológica e perguntar para três deles o que é uma Smart City, vão te dar três posições diferentes, conforme a visão de cada um. Não significa que estejam errados, mas significa que ainda é um conceito muito etéreo no meio da sociedade e no meio da pesquisa também. Mas nós temos que ir construindo, de fato, ambientes que melhorem a condição da sociedade como um todo. Seja no processo de industrialização, que o Brasil precisa e vai passar, não tenho dúvida, por um processo de reindustrialização, nós temos uma indústria sucateada. Nós precisamos migrar, será que nós vamos sair direto da indústria sucateada para a indústria 4.0? Não sei, nós tivemos um exemplo claro, por exemplo, na pandemia, do quanto a nossa indústria de saúde está deficitária, defasada e decadente. Nós não tínhamos respiradores, um equipamento básico, que tanto é básico, que as universidades, em prazo recorde, colocaram respiradores de laboratório funcionando para salvar quantas vidas, sei lá, que foram salvas por esses pequenos equipamentos, mostrando claramente o quanto a indústria de saúde se defasou. Eu tenho a oportunidade de participar no grupo da Frente Nacional dos Prefeitos, do segmento de saúde. O principal tema que se discute lá, hoje, não é a cobertura vacinal ou o financiamento, também são temas, mas é o processo de industrialização da saúde. que...